Olá, meu nome é Marcia Jane Vinhotti, sou do curso Ciências Ambientais e sou orientada pelo professor César Luiz Siqueira Júnior e vim apresentar o trabalho de pesquisa intitulado Detecção de uma protease com atividade milk clot em folhas de cinamomo. Amélio Zedaraque é uma espécie exótica pertencente à família Meliaceae, originária da Ásia, principalmente de países como China e Índia, e foi introduzida no Brasil no século 19, onde adaptou-se muito bem e hoje está amplamente distribuída em diferentes regiões do país. Ela é conhecida popularmente no Brasil como cinamomo, santa bárbara, jasmim de caiena, milagre e soldado, dentre outras denominações. Ela é uma árvore de crescimento rápido e possui folhas descidas. O cinamomo possui propriedades bioativas já comprovadas cientificamente. Dentre as principais propriedades conferidas da espécie, ela é antiviral, antimicrobiano, inseticida, antifúngica e assim como em outras espécies da família dos meliaces, verifica-se em sua composição a presença da azadiractina, um importante composto químico da classe dos limonóides, que possui propriedades terapêuticas, além de ações inseticidas e tóxicas, apesar da baixa toxicidade ambiental. Já foram descritas proteases sistêmicas presentes na planta. Primeiramente, foi detectado uma protease em frutos amarelos maduros, a qual foi denominada melan-R. Posteriormente, outra protease, chamada melan-G, foi isolada a partir dos frutos verdes da planta. As proteases, ou peptidases, são enzimas catalisadoras da hidrólise de ligações peptídicas, nas quais são degradadas em proteínas ou peptídeos, realizando assim a transferência de elementos do substrato para a água. As enzimas proteolíticas possuem propriedades específicas que as identificam e diferenciam uma das outras como especificidade do substrato, mecanismo catalítico, pH e temperaturas ótimas, sítio ativo e perfil de estabilidade. Como as proteases são fisiologicamente necessárias para os organismos vivos, elas podem ser encontradas em uma ampla diversidade de lugares nos seres vivos, como em animais, plantas e micro-organismos. As proteases vegetais participam do processo de defesa da planta contra pragas e patógenos, podendo ser expressas como constitutivas ou induzidas. Além de contribuir em outras atividades, como regulação da apoptose, fotossíntese, expressão gênica e liberação de aminoácidos nos órgãos de reserva. Uma das classes de proteases vegetais mais importantes e estudadas são as proteínases sistêmicas. Elas participam do desenvolvimento das plantas, desde a germinação de sementes, mobilização de proteínas reservas, senescência até a morte celular programada. Nessa classe de proteases de plantas, inclui-se a papaina, que é uma enzima encontrada no mamão, e a bromelaína, protease derivada do caule e fruto do abacaxi. Essas proteases já são conhecidas e amplamente empregadas na indústria de cosméticos, alimentícia e medicinal. As proteases constituem um dos três maiores grupos de biocatalizadores industriais e representam aproximadamente 60% do mercado total de enzimas. Portanto, são essenciais para a área comercial. Os processos que envolvem a atividade metabólica das proteases são fundamentais na preparação de diversos produtos alimentícios. Por isso, elas são empregadas na panificação, produção de queijos, participam do processo de fabricação de cerveja e são eficientes amaciadores de carne. Em outros setores, são utilizadas na indústria de produtos de limpeza, como os detergentes, indústria têxtil e aplicações médicas. A fabricação de queijo é o campo de maior volume de aplicação das proteases na indústria alimentícia, sendo isso uma das principais razões pelas quais elas apresentam grande importância para este setor. A quimosina, também conhecida como renina, é uma protease coagulante do leite, extraída do quarto estômago de bezerros desmamados e muito utilizada na fabricação da maioria dos queijos. Na produção de queijos, a quimosina é uma das principais enzimas utilizadas por apresentar propriedades ideais ao funcionamento do processo como queijo, possui baixa atividade proteolítica generalizada e alta especificidade para a caseína, uma importante proteína do leite. Na coagulação do leite, as proteases coagulantes atuam na hidrólise da K-caseína, havendo a desestabilização das micelas presentes na proteína. O termo qualio refere-se à enzima obtida dos bezerros, no caso aqui a renina, e muitas vezes conhecida como qualio animal. Já as enzimas utilizadas na coagulação do leite, mas que não são obtidas do abumado de ruminantes, são chamadas coagulantes. Os coagulantes, substitutos dos qualios animais na coagulação do leite, devem seguir as propriedades específicas desejáveis. Além de possuir alta atividade coagulante, ela deve promover proteolise limitada da caseína e possuir baixa atividade proteolítica em pH e temperatura. Com a maior demanda na produção mundial de queijos e o aumento do custo da quimosina bovina, proveniente da escassez de reínas de bezerros, busca-se constantemente novas alternativas de enzimas coagulantes como forma de substituir a quimosina. Então, como objetivo do nosso estudo, é detectar e caracterizar bioquimicamente a atividade proteolítica e coagulante de uma protease extraída de folhas de melias e adaraque. A metodologia consistiu em, primeiramente, obtenção de material vegetal, as folhas de melias e adaraque foram coletadas no estado do Rio de Janeiro, o material foi lavado para retirada de impurezas e, posteriormente, seco em estufa a 40 graus Celsius, até a desidratação total. As folhas secas foram, então, pulverizadas em aparelho moedor para obtenção de um pó, que foi posteriormente utilizado para extração de proteínas. Para a extração de proteínas, foi utilizada como solução de extração NaCl 250 milimolar, e a dosagem de proteínas foi utilizada no método de Bradford. Então, foram realizados os ensaios para a detecção de atividade coagulante. A capacidade de coagulante das proteases de folhas de melias e adaraque foi analisada com base no método de Arima, através do ensaio de coagulação do leite Milk Clotch. Para o ensaio, foi preparada uma solução de leite desnatado a concentração de 10% em tampão cloreto de cálcio 10 milimolar. Em seguida, foram incubados em diferentes tubos na temperatura de ensaio por 10 minutos. Após esse tempo, o ensaio foi iniciado adicionando 10 microlitros de coagulante, quimosina comercial, nos tubos usados como referência, nos tubos controle, e 100 microlitros de extrato bruto em tubos denominados tubos de amostra, em intervalos regulares, totalizando assim um volume final de 1 ml em cada tubo. O andamento da atividade para cada temperatura foi observado por um período mínimo de 2 horas, para verificação da formação dos primeiros grumos de coagulação do leite. A atividade de coagulação do leite foi calculada usando a equação expressa em unidades Soxler. Uma unidade Soxler é definida como a quantidade de preparação de enzima que coagula 1 ml de leite desnatado em 40 minutos a 35 graus Celsius. A seguinte equação foi usada para calcular a atividade da enzima. Para a verificação da temperatura ótima, as atividades de coagulação do leite foram realizadas em diferentes temperaturas. Os experimentos foram realizados em triplicata e ao final foi calculada a unidade Soxler para cada temperatura. O extrato bruto do cinamomo foi submetido ao teste de coagulação com resultados satisfatórios, conforme mostrado na figura 1, apresentando atividade coagulante de aproximadamente 1 Cl por miligrama de proteína. Essa atividade não é percebida quando apenas a solução de extração é utilizada no ensaio, demonstrando a presença de uma protease coagulante em folhas de plantas de cinamomo. Para a caracterização bioquímica da temperatura ótima da atividade coagulante de protease das folhas de melha de zaraque, ensaios foram realizados alterando-se a temperatura de incubação. Como pode ser verificado na figura, há aumento da atividade de coagulação no tempo observado entre as temperaturas 35 e 50 graus, e diminuição da atividade entre as temperaturas 50 e 65, sendo a temperatura de 50 graus considerada como aquela em que a protease mantém sua atividade ótima. Na próxima etapa do estudo, a atividade de coagulação do leite será avaliada em diferentes faixas de pH e concentrações de sais, para a caracterização das condições ótimas da protease. E assim, a conclusão, baseada nos dados parciais do estudo, sugere-se que a protease produzida em folhas de cinamomo possui propriedades coagulantes com potencial para serem empregadas biotecnologicamente em processos industriais e alimentícios. E aqui são as referências. Muito obrigada!